Uma classe, pessoal, de compostos, organos metálicos, que é bastante estudada, são os compostos carbonios metálicos, no qual a ligação com o metal ocorre por meio do monóxido de carbono, tá legal? Então, o monóxido de carbono, na realidade, é uma molécula que apresenta um comprimento de ligação muito semelhante a uma ligação tripla, tá legal? Uma energia de dissociação bastante elevada, então essas características são características que garantem uma certa estabilidade para a molécula de monóxido de carbono, do CO. Então, o CO é considerado uma molécula de pequena reatividade, de baixa reatividade, fora do contexto da química organometálica, tudo bem? Então, isso é um ponto interessante. A inércia, né, que a gente fala, ou seja, a reatividade do monóxido de carbono, ela é ativada na presença de elementos metálicos, ok? Então, o CO2, o CO2, perdão, o CO, ele não é reativo, ok, se eu não tiver metais. Agora, na presença de elementos metálicos, nós temos a formação, tá, dessa classe de compostos, que são os carbonios metálicos ou metalocarbonilos, que são compostos, que são os organios metálicos combinados, formados a partir da ligação do metal com o monóxido de carbono, tá? Então, o nosso objetivo agora é entender um pouquinho sobre como que ocorre a ligação entre o monóxido de carbono e o metal, ok? Então, vocês vão ver que existem duas possibilidades de formação de ligação, que são as ligações do tipo sigma e são as ligações do tipo pi. Então, ligação sigma, os orbitais vão se encaixar perfeitamente, ok? Falando dentro dos compostos orgânicos convencionais, uma ligação sigma é uma ligação simples formada pela sobreposição dos orbitais. Já a ligação pi é aquela ligação que se forma com os orbitais em paralelo. Então, quando nós temos um composto orgânico convencional, a ligação pi é o que vai originar a ligação dupla. Então, nós vamos ver, nós vamos entender um pouquinho como é a estrutura, né, digamos assim, a parte elétrica, né, em termos de configuração eletrônica, os orbitais moleculares do monóxido de carbono, para que nós possamos entender por que que esse elemento, por que que essa substância, melhor dizendo, é reativa na presença de metal e por que formam esses compostos orgânicos metálicos, ok? Então, vamos analisar agora um pouquinho esses compostos formados a partir da ligação com o monóxido de carbono, tá bom? Então, para que a gente possa entender um pouquinho, o que que a gente precisa saber, o que que nós precisamos saber na realidade? Nós temos o monóxido de carbono, ok? Que nós já falamos um pouquinho sobre ele, uma molécula que apresenta uma ligação com o caráter de uma ligação tripla, ok? E nós temos o metal, o metal, os metais do bloco D, ok? Eles apresentam elétrons, né, com a exceção de zinco, coisas assim, que seria 3D10 a configuração eletrônica, Então, todo o subnível D vai estar totalmente preenchido, tá legal? Mas o que que é interessante? Quando nós temos um metal de transição, a grande maior parte, esse orbital D, ele não vai estar totalmente preenchido. Então, nós vamos ter orbitais D que vão estar vazios e podem se ligar, ok? Ao CO. Então, esse é um aspecto. A presença de orbitais semipreenchidos ou vazio na estrutura do metal, tá? Então, essa é uma característica interessante para que nós possamos entender aí os órgãos metálicos. Um outro ponto interessante, pessoal, aqui eu coloquei o diagrama, né, que na realidade está representando o orbital, né, a distribuição dos elétrons aqui nos orbitais moleculares do CO, tá bom? Nós vamos ter uma aula, algumas pessoas me pediram uma aula a respeito de teoria do orbital molecular e também teoria da ligação de valência. A teoria da ligação de valência, que é o que explica as ligações sigmas e pis, vocês podem acessar no canal, ok? Nós temos aulas sobre a teoria da ligação de valência, está disponível no canal. Sobre a teoria do orbital molecular, nós ainda não temos aula disponível, tá? Eu não consegui encaixar essa aula nessa programação das lives de química inorgânica agora desse mês de abril, mas eu vou disponibilizar a aula de forma gravada para vocês, tá? Então, se vocês quiserem saber mais sobre a teoria do orbital molecular, ok, vai ter uma aula específica para isso, tá? Então, aqui nós temos o diagrama representando o orbital molecular da molécula de CO, ok? Se vocês observarem a quantidade total de elétrons que nós vamos ter no CO. Então, no átomo de carbono, nós temos, né, basicamente, né, seis elétrons, tá, no átomo de carbono, mas considerando aí o seu subnível, ok, mais energético, né, considerando a sua camada mais externa, nós vamos ter quatro elétrons, ok, na camada de valência e nós vamos ter seis elétrons para o átomo de oxigênio, ok? Então, na realidade, aqui nós temos a somatória desses elétrons, considerando a quantidade de elétrons do carbono e do oxigênio e nós temos a distribuição, ok, nos orbitais moleculares, tá? Então, o meu objetivo aqui hoje não é detalhar a teoria do orbital molecular, mas mostrar o diagrama para vocês. Depois, na aula de teoria do orbital molecular, a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Mas o que vocês precisam observar nesse diagrama aqui, que é bastante interessante, tá? Nesse orbital molecular aqui, característico, tá, de 2π, né, que nós temos aqui um orbital antiligante, esse orbital aqui, ele está vazio, tá? Então, nós temos orbitais vazios, orbitais moleculares vazios no monóxido de carbono, ok? E o que que acontece? Vamos retomar aqui um pouquinho. No metal, no subnível D do metal, ele vai estar semi-preenchido, então eu vou ter elétrons, ok? Nesse subnível D, vou ter orbitais com elétrons, orbitais semi-preenchidos, ou posso ter também orbitais aqui vazio no metal, tá legal? E no monóxido de carbono, nós vamos ter um orbital molecular, conforme está marcado aqui, que é um orbital antiligante vazio. O que que acontece, pessoal? Nós temos dois tipos de ligação, eu vou até mexer aqui na minha, peraí, na minha imagem, para que vocês possam estar visualizando, ó, aqui melhor, tá? O que que nós temos aqui na realidade? Deixa eu deixar a minha imagem aqui no centro, tá? Nessa primeira ligação aqui, que está representando uma ligação do tipo sigma, o que que está acontecendo aqui? Nós temos um par de elétrons, ok? Do monóxido de carbono, sendo compartilhado com um orbital vazio presente na estrutura do metal, ok? Então, aqui eu estou representando um orbital D do metal, então esse seria o formato, mais ou menos esse orbital D. E nós teríamos a ocorrência de uma ligação sigma, então esses orbitais, eles vão se sobrepor, ok? Formando uma ligação com caráter sigma, certo? Que é a sobreposição. Então, eu tenho o compartilhamento de elétrons, de um par de elétrons da molécula de CO, para um orbital vazio do metal. Isso forma uma ligação sigma, tá legal? Mas, nós também podemos ter, ok? O compartilhamento aqui na realidade, tá? O compartilhamento de elétrons do metal. Então, lembra, o metal, ele vai estar com o subnível semi-preenchido. Então, por exemplo, o ferro. O ferro, a configuração eletrônica dele é 3D6, ok? Então, nós temos elétrons presentes aí, nesse subnível 3D, ok? Então, esses elétrons que estão presentes no subnível 3D do metal vão se ligar por meio de uma ligação do tipo π. Então, aqui nesse outro desenho, acho que vocês conseguem visualizar até um pouquinho melhor a ligação π. Então, eu tenho os orbitais aqui, né? A ligação não é frontal. Na ligação sigma, os orbitais se ligam de maneira frontal, ok? Então, esse orbital vazio, esse orbital molecular vazio, presente na estrutura do monóxido de carbono, ok? Nesse orbital, vai se encaixar elétrons do metal, certo? Então, a ligação se forma dessa maneira. Olha, elétrons do CO2 são compartilhados com o metal por meio de uma ligação sigma. Então, um orbital vazio do metal acomoda um par de elétrons do CO2. Isso é uma ligação sigma. Outra possibilidade, outra ocorrência é orbitais moleculares vazios presente na molécula de CO, tá? Acho que eu falei CO2 outra vez, mas eu estou me referindo ao CO, tá bom? Então, orbitais vazios da molécula de CO são preenchidos por elétrons D, elétrons que estão no subnível D do metal. Isso caracteriza uma ligação do tipo π, tá? Essa é a característica principal, tá, pessoal, de um organo metálico. Deixa eu arrumar aqui a minha imagem aqui de novo, vou colocar aqui no cantinho, tá? Essa é a característica principal de um organo metálico. Esse tipo de ligação no qual ocorre o preenchimento, ok? Desse orbital antiligante da molécula de CO2 é chamado de retrodoação. Sempre que nós falamos em retrodoação, nós temos um orbital vazio na estrutura do monóxido de carbono e esse orbital vazio vai ser preenchido por elétrons que fazem parte do metal, ok? Tudo bem, pessoal, se vocês tiverem dúvida, tá, pode estar colocando no chat, tá, sem problemas aí, podem estar perguntando, tá? Mas essa é a característica principal que a gente precisa entender para que a reação realmente se forme, ok? Então, é dessa maneira que ocorre a ligação entre o metal, ok, e o carbono. Então, nesse exemplo propriamente dito, eu estou me referindo aos compostos formados com monóxido de carbono, tá bom? Aqui eu coloquei só um exemplo, pessoal, da hemoglobina, tá? A hemoglobina, na realidade, nós temos o ferro aqui na estrutura, tá? A hemoglobina por si só, ela acaba sendo aqui, né, um composto de coordenação por conta da presença do ferro. O que que acontece? A função da hemoglobina é realizar o transporte de oxigênio, ok, nas nossas células, no nosso organismo, tá? Se houver monóxido de carbono no sistema, esse monóxido de carbono, devido, lembrem-se sempre, o monóxido de carbono não é reativo, ele é reativo na presença de metais. E o que que tem na hemoglobina? Tem ferro, ok? Então, o que acontece é que o monóxido de carbono, ele se liga preferencialmente por conta da presença do ferro e ele vai inibir o transporte de oxigênio, tá? Então, o monóxido de carbono, ele é uma das substâncias liberadas no processo de combustão, né, na combustão de hidrocarbonetos, né, de compostos orgânicos aí de forma geral, tá? Ele é um dos compostos que é liberado na combustão incompleta. Então, se nós estivermos num ambiente fechado, ok, respirando, né, um ambiente onde está sendo produzido o monóxido de carbono, ele passa a ser letal, tá? Então, isso é muito, isso é bastante perigoso, tá? O monóxido de carbono, ele acaba sendo perigoso por conta dessa interação com a hemoglobina devido à presença do ferro na hemoglobina, tá? Então, é muito comum, né, geralmente em túneis, né, em regiões fechadas, normalmente tem um aviso, né, se o trânsito parar, desliga o motor. Por quê? Porque no processo de combustão ali, na queima do combustível, está sendo liberado o monóxido de carbono, ok? Então, geralmente, é comum, às vezes, acidentes com lareiras, né, locais fechados, onde a combustão está acontecendo em locais fechados, devido à produção do monóxido de carbono, que ele vai inativar a hemoglobina, né, o transporte de oxigênio pela hemoglobina, e aí isso vai causar um envenenamento no organismo e, consequentemente, vai levar a pessoa a óbito, tá? Então, isso é bastante perigoso. Então, vamos entender, né, aqui nós temos os diagramas, tá, dos orbitais moleculares, né, mostrando a distribuição dos elétrons nos orbitais moleculares, tanto do oxigênio quanto, né, do CO. Então, aqui no CO, vocês podem ver aqui, né, orbitais moleculares livres, que é onde vai ocorrer, né, a retrodoação, né, que nós chamamos, que é o compartilhamento, os elétrons do metal se acomodam nesse orbital antiligante aqui do monóxido de carbono que está vazio. Por que que isso não acontece com o CO2, né? Por que que o CO2 não reage com a hemoglobina como o CO reage? Porque o CO2, na realidade, como nós temos mais de um átomo de oxigênio, a quantidade de elétrons é maior, ok? E, consequentemente, nós vamos ter os orbitais moleculares aqui preenchidos, tá? Então, o problema do monóxido de carbono é a presença desses orbitais vazios, que é o que vai fazer, que vai acomodar os elétrons do metal, tá bom? Então, só retomando, são dois tipos de ligação entre o CO e o metal. Então, nós vamos ter a ligação sigma, que é um par de elétrons do CO2, que é compartilhado com um orbital vazio do metal, ok? E nós vamos ter a retrodoação, que é o acomodamento de elétrons, né, do metal, que vão preencher esse orbital antiligante da molécula de CO, ok? Então, esses são os pontos aqui interessantes, tá? Aqui nós temos alguns dados, tá? Nós temos o monóxido de carbono e alguns compostos aqui, órgãos metálicos, tá bom? E nós temos aqui o número de onda, né, que foi obtido por meio do espectro de infravermelho. Então, se vocês observarem, nós temos aqui uma diminuição, né, na realidade dessa vibração, né? Então, nós diminuímos, né, a frequência aqui, nós temos uma diminuição da vibração aqui da ligação, ou seja, né, esse enfraquecimento da ligação, que tem um caráter mais de uma ligação tripla na molécula de CO, acontece devido à presença dos metais, ok? Então, essa ligação passa a ter um caráter diferente quando combinado a um metal, ok? E aqui vocês podem ver, nós temos o níquel, né, cobalto e ferro, todos estão no mesmo nível de energia aqui na tabela periódica, né, são elementos aqui que estão próximos, tá? E se a gente observar, né, essa diminuição, ela vai ocorrer aqui no sentido do ferro, ok? Que é o elemento aqui que tem o número atômico menor, tá? Então, o que que isso tá mostrando? Nós temos um enfraquecimento, na realidade, dessa ligação, que apresenta um caráter mais de uma tripla ligação, tá? Por conta da presença do metal, tá legal? Aqui são alguns modos de ligação, então vejam que os órgãos metálicos, eles se assemelham muito aos compostos orgânicos, porque os compostos orgânicos, eles podem formar cadeias lineares, cadeias ramificadas, eles podem formar estruturas cíclicas, então, se vocês observarem, ó, nós temos estruturas com cadeias fechadas, estruturas cíclicas aqui, ok? Então, tem um comportamento próximo de um composto orgânico, tá legal? Então, 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 Então,